E agora vai valente? E agora vai valente? E agora vai valente? E o Brat? E o Brat? Vai assistir, vai assistir. Ó, tem um cara, tem um a mais pra eles lá ó. Eles vão assistir, ele vai assistir. Ele vai assistir. Vem, 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 vem. Tá, tá, lag-te aí, ô, sério. Ó, um toque. Ô, pinguim, ô, pinguim, tá. Aí, aí, boa. Mais um! Vai, 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 um! Isso, pronto, vai ficar eu e ele aqui ó. Começou uma beleza, Jana. 3, 2, 1. Vambora, vambora, vambora aqui, vambora aqui ó. Vambora! Boa, boa! Boa! É louco! Lemamos todo mundo! Oh! Boa, boa! Ó mano, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Alguém dá-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Vai, 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 vai. Ó, eu vou ligar com uma bomba quando a gente chegar na igreja, hein? Ó, eu vou ligar com uma bomba. Ô, Repicla! e eu fomei bomba ó lá do lado lá eles vão pegar hoje Deixando pegar a roja. Volta, pega a roja. Vambora, vambora. Defende a roja, defende a roja. Vem, vem, vem. Pegar. Eu vou me esconder. Abraja, abraja, abraja. Vem, bato, bato. Vem, bato, bato. Eu vou me abri. Cadê? Deixa ele guardar, deixa. Vou mostrar. Boa, boa. Tá sozinho, Biel. Calma, vem, vem, vem. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui pra bala. Caraca, já não é pau, não. Vai, dele, git, dele. Toma aqui em cima, toma aqui em cima. Mandei, matei um, matei um. Corri, irmão, ri, irmão, ri. Ai, que doideira. Pega a bandeira, pega a bandeira. Eu vou pegar a bandeira. Vida, 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 vida. Ah, já era, já era. Boa, boa. Eu vou ligar o comibomba. Eu vou comibomba. Boa, boa sim, meu. Boa, pega a bandeira, pega a bandeira. Caraca, pega a bandeira. Quer leg, quer leg, quer leg, quer leg. Vai, 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 vai. Pera aí, pera, 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 pera. Pera, pera, pera. Pera, pera. Pera, pera. Ó, esse, que, esse. Recua um pouco, cara, recua um pouco. O cara vai vir aqui, ó. O cara aqui, ó. Caralho, tomei uma... Manapeta. Posta, que legal. Bola, bota, bota, foda. Eu tô tentando segurar a roda aqui só, né? Eu tô tentando segurar a roda aqui só, né? Ó, não fica traindo não, mano. Ó, tem outros caras aqui também. Como é que eu vou morrer? Travei, cara. Travei, cara. Caralho. Calma. Reagrupa, reagrupa, reagrupa. Eu travei na parede, velho. Tô, pinguinha. Aí, Céleão. Vida aqui, Céleão. Vida aqui, Céleão. Tô aqui, ó. Nossa, mano. Minha quiser acabou que na hora do Dark Skull, mano. Levei, levei, levei. Tô sem, tô sem coisa. Pega aí, pega ele. Não dá pra tudo aqui. Escovo. Aqui, aqui, aqui. Os caras aqui, ó. Pô. Ah, caralho. Ele não recebeu. Ele não recebeu o caralho aqui, gente. Ele não recebeu o caralho aqui. Salvei o pinguim. Salvei o pinguim, peraí. Tá, mano. Buguei aqui, buguei aqui. Não dá, não. Boa. Boa. Boa, Céleão. Aqui, aqui, ó. Cala, cala. Cala, cala. Cala, cala. Cala, cala. Ele joga muito bem. Vai se f***, é alto. Né, mano? Não dá, não. Tá salado até que eu quero ver aqui. Ah, moleque! Cuidado, cuidado, cuidado. Não deu, não deu, não deu. Ah, vai perder, vamos, vamos, vamos. Eu tô com vocês aí, mano. Sim, vamos, Célio, vai pra ele, vai pra ele. Peguei peguei George George vem pra George George Boa boa valeu velho me salvou valeu de boa de boa A gente chega e da lá que eu mati o da que escreveu essa visão aqui Prepara prepara fica aqui fica aqui espera espera Eu quero ver E aí 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 Ok E aí e aí E aí E aí a hora que eu sei o que é 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 caralho olha lá em cima lá mano pera aí cadê ele cadê ele tá lá em cima vai lá não sobe tu não vai conseguir com ele só não vai aguentar com ele joga bem vem 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 foi mano aí eu tô com certeza escrita é mas valeu 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 Crazy e aí e aí agora vamos e aí e aí e aí eu vou demoler a demanda de força quase mata 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 é que eu vou dar só na água na água vai 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 já tô colando Não, não, não tem. Ah, grave, burro! O Dark ficou aqui não. Vem, volta, 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 Bia, volta, Bia. O Dark ficou, morri, morri. E já era. E já era.